E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do microfone HyperX Quadcast S. A dica é sobre como você deixar uma cor fixa, ou seja, desativar a mudança de cores aí no microfone. Você tem essa função que é bem bacana e bem simples e rápida. Você vai precisar de um software, que é um software aí já da HyperX. Você vai encontrar esse software na descrição do vídeo, no primeiro link onde eu mostrei como você instala ele certinho. Quando você instalar, você vai fazer como eu mostrei no vídeo, deixar aqui um atalho na área de trabalho e é só você clicar aqui nessa parte. Então está lá o software. Cliquei nele, ele já abre essa tela aqui, que é o NG Nuit. E aí aqui ele mostra os dispositivos que estão configurados nele. Ele já reconhece, então temos aqui o microfone. Cliquei em microfone, ele vai ter algumas opções e você vem aqui em Lights, que é na parte das configurações. A melhor forma que eu encontrei para definir uma cor única, talvez não seja só essa. Se você descobriu outra, alguma coisa do tipo, pode até deixar na descrição do vídeo que acrescenta a informação para o vídeo, deixando o vídeo mais rico. Beleza. Você vai aqui nesse cantinho e você tem duas opções, o Options e o Presets. Vai no Presets. Essa é a opção mais fácil que eu encontrei, porque você não mexe nas outras. Então você vem aqui, Presets. Vai aparecer o Preset 1, Preset 2. Se o seu você nunca mexeu, possivelmente será só esses dois que vão aparecer. Eu já fiz um aqui de mudança de cor, mas vou fazer agora um de cor única. Cor fixa. Adicionar. Vou em New. Está bem pequenininho aqui, mas é só seguir o que eu estou falando. A, D, New. Então adicionar e New. Beleza. Novo Preset. Ele está pedindo para que você defina o nome. Aí eu vou colocar o nome aqui, chamado Cor Fixa. Então Cor Fixa. Beleza. Cor Fixa. Vamos ver se deixou. Deixou. E agora clica aqui em Done, que é para você confirmar. Done. E ele vai ter ali uma opção Cor Fixa. Só que ele puxou o mesmo Preset. Então está certo aqui. É só para que você não fique mudando. Então você vem agora aqui. Não muda desses. Vai aqui em Cor Fixa. Deixa nele e clica fora. Ele fechou. Você está editando Cor Fixa. Aqui em Speed você muda a velocidade. Então como não vai ter velocidade nem nada, você pode até deixar aqui em Slow bem embaixo. Beleza. E vamos agora nessa parte aqui e vamos estender a cor que você quer. No meu caso, eu quero a cor vermelha. Quero deixar ele parecido com o HyperX. Aí normal. Aquele que é bastante vendido também. Então eu vou deixar ele na cor vermelha. É só pegar o vermelho e arrastar ele até o final. Então você tem que deixar apenas uma cor. Porque da forma que ele está configurado ali, ele está dizendo que ele vai ali pegar e configurar nesse momento todas essas cores. Olha o tanto de cor que tem. Então o que ele está fazendo ali é apenas configurando as cores do jeito que eu escolhi. Então todas as cores estão sendo escolhidas ali. O que você quer é o vermelho. Então você quer deixar o vermelho muito mais. Está vendo? Você vai deixar a paleta desse vermelho muito maior. Olha a forma que ele vai ficar. Só que você tem que levar ele quanto mais para longe possível daquela linha. Para que ele vá e fique somente o vermelho, todo o vermelho ali configurado. Você também pode ir excluindo as paletinhas desses que você não quer. Então eu vou deixando somente o vermelho até eu for tirando esses outros. Posso ir removendo também. Deletar esse que eu não quero. Vou deletar essa que eu não quero. Vou deletar essa que eu não quero. Assim você pode deixar uma cor ou até mais cores também. Então eu estou deletando essas opções aqui. Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist interessante. Com outras dicas e truques e funções bem legais desse microfone. Que talvez você não soubesse que existia. Convido você a depois visitar essa playlist aí. Assistir vários outros vídeos que com certeza você vai aprender muito. Então olha ali que legal. Temos as opções ali. E ele vai mostrar agora para vocês o que você pode fazer. Deixar ele todo vermelho aqui. E olha o que vai fazer. Quando eu salvar esse preset. Ele vai ativar lá no meu microfone. Então você tem essas opções aí. Vai deixar ele todo vermelho. Você escolhe aqui a opção. E depois você vai deixar ele todo vermelho. Aí quando você terminar de configurar. Vou terminar de arrastar aqui. Ficou. Beleza. Você vem aqui. Salva para o microfone. Salvando para o microfone. Ele vai salvar esse modo de preset. Na cor vermelha. E vai deixar aí com que ele fique nele. Se você clicar aqui. Para ficar mudando ou não a velocidade. Ele vai alterar aqui a velocidade. Que ele muda lá no seu microfone. Vamos aqui terminar essa parte. Para deixar aqui a cor totalmente vermelha. Você tem aqui o tom dela também. O tom que você escolhe. Aqui é o tom. Que eu posso escolher também. Vou escolher ele aqui. Deixar vermelho. Vou salvar para o microfone. E aqui em presets. Você vai sempre mudar. Se eu mudar em presets. Escolher outro. Olha o que ele vai fazer lá. Já está mudando para aquele. Já está mudando para esse. E o cor fixa que você escolheu. Ele vai mudar. E vai ficar nele aqui também. E aqui pessoal. Depois que você terminar de configurar. Que você salvou. É assim que ele vai aparecer. Esse preset. Na configuração padrão. Que você escolheu. É bem legal essa função. Basta com que você salve aqui. Save para o microfone. Ele já ativa lá. E a qualquer momento. Você muda para o preset. Assim você deixa somente uma cor. Você pode colocar aqui. Cor fixa azul. Cor fixa amarela. Cor fixa roxo. E aí quando você quiser mudar para essa cor. Você vai nela aqui. Ou altera para outras possibilidades. Outros presets. Que você deixou aqui. A qualquer momento. Quero excluir um preset. Você clica com o botão direito aqui. Em cima dele. Ele vai ativar a opção. Você vem aqui embaixo em delete. E ele vai deletar. Essa cor aqui. Que você escolheu. E é bem legal. Bem bacana. Essa função. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.